Essa eu quero ver, essa eu quero ver Oh meu Deus, não quero fraquejar Oh meu Deus, não quero fraquejar Sem tua mão eu não vou conseguir Canal O recerto vai me ensinar Aquilo que não aprendi Canal Tu não me desamparou Me deu água doce pra beber Tua nuvem me guiou Alimento fez chover Me aqueceu Pra de noite eu poder dormir Tantos milagres E o melhor ainda estava por vir Meu Deus Cana A terra prometida pra mim Cana Ao deserto eu sobrevivi Cana A terra prometida pra mim Cana Ao deserto eu sobrevivi No deserto eu passei por aflições Foi difícil a jornada superando tentações Mesmo vulnerável em Deus confiei Não Tantos milagres Obrigado.